Especialmente o Marcos, o Anderson, eu fiquei muito honrado e tenho muito prazer em fazer essa conferência. Agora, além de ficar honrado, de me fazer honrado e de me dar prazer, o convite me colocou numa situação difícil, porque há anos o Tratatus deixou de estar no foco da minha atenção filosófica prioritária. Então, ao ser convidado, eu me dei conta não só de que eu não estava a par do estado da arte hoje, no que concerne aos estudos sobre o Tratatus, como também, o que é mais importante, eu já não me sentia mais à vontade, em casa, no Tratatus. Eu, enfim, folheando o Tratatus, eu não me sentia mais imerso no universo de problemas e interesses filosóficos a que o Tratatus pertence. Então, o que eu fiz? Me subeti a um processo de readaptação. Depois de muito tempo, eu reli o Tratatus, de cabo a rabo, e reli o ensaio, que eu mesmo escrevi, como introdução à minha tradução do Tratatus, há 28 anos atrás. E aí eu me dei conta de que, depois de 28 anos, no geral, eu continuo de acordo com tudo aquilo que eu escrevi naquele ensaio. Eu digo no geral porque uma coisa ou outra, hoje, talvez, formulasse de uma outra maneira. Mas o fato é que não há nada de importante no que eu escrevi de que hoje eu me retrataria. Mas há, certamente, vários tópicos que eu gostaria de ter desenvolvido um pouco mais no ensaio se eu não tivesse que respeitar o número máximo de páginas que me foi imposto pela editora. Um dos tópicos que me veio à mente tem a ver com um dos eixos desse meu ensaio de quase 30 anos atrás. Esse ensaio pretendo situar o Tratatus no contexto geral da história da filosofia. Isso eu faço conscientemente contra a intenção do autor, que, no prefácio do livro, diz que, para ele, é completamente indiferente o que pensadores já pensaram sobre aquilo de que ele trata. E também, no corpo do livro, faz algumas poucas referências expressas a outros pensadores. Algumas delas são referências feitas à Passant, quando ele faz referência a Darwin, a Hertz, Kant, Moore. E apenas dois filósofos, que na época não eram filósofos do passado, mas contemporâneos do Tratatus, são mencionados em contextos que podem ser caracterizados como contextos de discussão doutrinária. São Frege e Russell. No entanto, no ensaio, eu defendo a ideia de que a relevância filosófica do Tratatus só pode ser avaliada se o livro for situado na confluência de duas tradições filosóficas milenárias. Uma que eu chamei de tradição lógica, caracterizada pelo projeto de fazer da investigação da estrutura essencial do pensamento e da linguagem o ponto de apoio para se atacar à questão metafísica de saber qual é a estrutura ontológica do mundo. e o que eu chamei de tradição crítica, caracterizada pelo projeto de fazer o futuro de toda a metafísica depender de uma resposta a uma questão preliminar de saber o que se pode legitimamente pretender conhecer, dada a natureza dos instrumentos de que dispõe para conhecer o que quer que seja, o sujeito de conhecimento. No ensaio, eu defendo a ideia de que a inserção do Tratatus na tradição lógica se dá por meio da relação direta do livro com o pensamento de Frege e Russell. Relação direta que, no entanto, vincula indiretamente o livro, muito provavelmente à revelia de Wittgenstein, a um autor que muito provavelmente Wittgenstein nunca leu, que foi Aristóteles. E, no ensaio, eu trato extensamente dessa relação direta do livro com Frege e Russell, dessa relação indireta com Aristóteles e de como essas relações inserem o livro na tradição lógica como um tudo. No entanto, não há no Tratatus nenhuma referência explícita ao ator. Do ponto de vista biográfico, certamente foi a porta d'entrada do jovem Wittgenstein na tradição crítica. E esse autor foi Schopenhauer. A presença do pensamento de Schopenhauer no campo de atenção da reflexão filosófica de Wittgenstein, que resultou no Tratatus, fica evidente nas inúmeras referências claras, explícitas ou implícitas, mas sempre claras, a tese de Schopenhauer nas anotações publicadas nos chamados cadernos 14 e 16, e pela presença de várias teses, ao menos literalmente schopenhauerianas, nesses cadernos e no próprio Tratatus. Algumas dessas teses enunciadas em primeira pessoa, outras enunciadas como alvos de considerações críticas. A importância da presença do pensamento de Schopenhauer no Tratatus foi um dos pontos que eu não desenvolvi e que eu gostaria de ter desenvolvido no meu ensaio. e é esse o tema que me deu vontade de tratar nessa conferência por duas razões principais. A primeira delas é o fato de que a presença de Schopenhauer no Tratatus é especialmente relevante em partes do livro, que, embora tenham sido temas de vários livros e artigos, tem sido a parte menos estudada e hoje muito subestimada por muitos comentadores que se dizem reputados. É o conjunto dos aforismos que tratam do solipsismo e toda a parte final do livro que trata da ética. Uma segunda razão é que essas partes do Tratatus são especialmente apropriadas para suscitar uma reflexão sobre a maneira como se pode procurar compreender o que o livro procura nos dar a conhecer e, em consequência, sobre a maneira como se pode, aceitavelmente, exprimir essa compreensão na forma de um texto em estilo corrido e argumentativo, como foi o meu ensaio. Depois de meio século de trabalho em História da Filosofia, eu tenho a convicção profunda de que toda investigação realmente fecunda em História da Filosofia deve explicitar notas características de conceitos, pressupostos e implicações de teses que compõem um sistema que o próprio autor do sistema não explicitou ou não explicitou inteiramente ou não explicitou tanto quanto se julga que seria desejável para a melhor compreensão do sistema. Isso porque eu acredito que conceitos e teses mantêm entre si, no interior do sistema, relações que muitas vezes escapam da consciência do autor. Uma vez explicitamente definidos, estabelecidos, conceitos e teses ganham como que uma vida própria. Bom, se isso é verdade, então cabe ao intérprete de um texto filosófico explicitar, na base do que o autor efetivamente disse, o que ele efetivamente não disse, mas poderia ter dito. E o que é muito pior, do ponto de vista da análise estrutural de texto, explicitar o que efetivamente o autor não disse, mas deveria ter dito, a fim de que os conceitos e teses explicitamente por ele formulados se apresentassem claramente definidos, articulados e plausivelmente justificados. Essa diretriz metodológica implica que toda a interpretação fecunda de um texto filosófico é uma reconstrução racional que, portanto, não dispensa uma dose considerável de imaginação criadora. Bom, se isso vale para os textos filosóficos em geral, então isso vale especialmente para o tratado. Se apresenta abertamente como uma sequência de aforismos cuja articulação interna é tudo menos clara. É certo que os aforismos se apresentam ordenados numa estrutura em árvore, estrutura que é indicada pela numeração decimal dos aforismos. No entanto, na grande maioria dos casos é tudo menos claro a relação que os aforismos que na árvore são ramos de um nó mantêm com esse nó e entre si. Em alguns casos, essa relação parece ser de justificação de um ramo pelo seu nó, em outros casos de justificação do nó por algum ou alguns dos seus ramos, em outros casos parece ser de elucidação direta ou metafórica, ou, em um grande número dos casos, a relação pode, pelo menos à primeira vista, ser definida de várias maneiras. E, de acordo com a maneira como se pode definir essa relação, se pode chegar a interpretações diferentes do mesmo grupo de afluíte. Em suma, a reconstrução racional do que se pode entender que o tratato nos dá a conhecer requer que se recorra a uma altíssima dose de imaginação criadora. eu comparo o trabalho de propor uma reconstrução racional do tratato ao trabalho de completar a composição de um mosaico em que já se pode identificar de início uma figura incompletamente composta e o propósito é se obter como resultado final uma figura harmoniosa e com o menor número possível de lacunas. O trabalho do intérprete do tratato consiste em completar no mosaico que é o livro a figura incompletamente desenhada pelos aforismos a fim de se obter uma figura harmoniosa no final e com o menor número possível de lacunas. Para completar o mosaico o intérprete dispõe de uma sacola de pastilhas teses e argumentos que seja plausível supor que o vinte que ele aceita ou estaria disposto a aceitar e a tarefa do intérprete é encontrar na sua sacola de pastilhas aquelas que para ele melhor se encaixem nas lacunas do mosaico incompleto que é o seu ponto de partida. Essa analogia tem a virtude de deixar claro que em princípio nada garante que haja uma única maneira de completar o mosaico de modo a se obter uma figura harmoniosa e com o menor número possível de lacunas. Bom, caso não haja uma única maneira cabe então perguntar qual das maneiras possíveis de completar o mosaico o intérprete deve privilegiar. No que me toca o critério de escolha é sempre subjetivo. Eu escolho a reconstrução racional que me parece conduzir ao resultado que filosoficamente é para mim mais interessante. Ou seja, interessante do ponto de vista das questões e dos tópicos filosóficos que mais me interessam pessoalmente. Foi exatamente isso que eu fiz quando eu escrevi há 28 anos o meu ensaio sobre o tratato. É exatamente isso que eu hoje pretendo fazer de uma maneira inevitavelmente genérica e incompleta. Ao tentar identificar onde no tratato se pode dizer que Schopenhauer está presente de algum modo filosoficamente relevante e como ele está assim presente. Antecipando, eu vou fazer basicamente três coisas não necessariamente dessa ordem. em primeiro lugar eu vou identificar entre as pastilhas que eu retirei da minha sacola para utilizar na reconstrução racional do que Wittgenstein nos dá a conhecer nos aforismos sobre o solicismo e a ética aquelas pastilhas que Wittgenstein tomou emprestado de Schopenhauer, particularmente do mundo com vontade de representação. E identificar em que contexto eu entendo que essas pastilhas são relevantes para minha reconstrução racional. Em segundo lugar eu pretendo mostrar que essas pastilhas ao serem deslocadas no seu contexto original ou contexto de tratados mudam radicalmente de sentido. Em terceiro lugar mostrar que essas mudanças de sentido nos ensinam algo importante a respeito da singularidade de cada um desses dois contextos de pensamento. Singularidade que explica as mudanças de sentido das teses e argumentos deslocados e a radicalidade dessas mudanças. Eu acredito que desse modo por contraste com a natureza singular do projeto crítico de Schopenhauer pode-se aprender alguma coisa relevante a respeito da natureza singular do projeto crítico que anima o Tractato. com perdão do spoiler eu acredito que se pode mostrar que o Tratatos é um livro que expõe concepções anti-schopenhauerianas em muitos aspectos essenciais mas é também um livro em que a presença de Schopenhauer é muito importante. Para se entender o modo dessa presença é esclarecedora uma observação que Wittgenstein faz em uma anotação de 1931 que está incluída no volume Cultura e Valor quem está diz o seguinte eu cito creio que há algo de verdadeiro em minha ideia de que meu pensamento é apenas reprodutivo creio que eu nunca inventei uma linha de pensamento mas linhas de pensamento sempre me foram fornecidas por alguém mais e eu não fiz mais que fazer uso delas apaixonadamente para meu trabalho de clarificação o que eu invento são novas comparações eu creio que em sua generalidade isso não é verdade não é uma boa autoanálise mas eu creio que é exatamente isso que faz Wittgenstein no tratato em relação a Schopenhauer é o que ele faz nos aforismos sobre o solipsismo e a ética a meu ver o que ele faz é instrumentalizar para seus próprios fins teses e argumentos de Schopenhauer que ele toma em sua pura literalidade assim como instrumentalizar alguns aspectos estruturais da trama de pensamento que Schopenhauer desenvolve no mundo como vontade e representação por meio dessa instrumentalização o percurso crítico de Wittgenstein no tratato o leva a uma visão dos temas tradicionais da metafísica e da ética muitíssimo diferente da visão a que leva o percurso crítico de Schopenhauer no mundo como vontade e representação mais um spoiler eu creio que essa diferença decorre de duas diferenças essenciais e interdependentes entre os dois percursos críticos a primeira diferença consiste no fato de que Schopenhauer formula e desenvolve a questão crítica no registro da epistemologia e o jovem Wittgenstein o faz no registro da lógica e a segunda diferença consiste em que Schopenhauer se move desde o início no quadro do que eu chamo uma ontologia bidimensional hierárquica isso é uma ontologia que toca umas de Platão Aristóteles e Kant por exemplo postula haver duas modalidades de seres aqueles que são em si e por si mesmo e aqueles que de algum modo são parasitariamente isso é aqueles que são o que são em virtude de uma relação de dependência ontológica com os seres da primeira modalidade do seu lado eu acho que o percurso crítico do jovem Wittgenstein o conduz a uma ontologia unidimensional em que não se distinguem graus hierárquicos de ser eu vou começar expondo de uma maneira enviesada e seletiva aspectos da trama de pensamento que se desenrola no mundo como vontade e representação eu digo de maneira enviesada e seletiva porque me interessa nessa trama de pensamento tão somente identificar as partes relevantes para se compreender o que Lerla Wittgenstein vai instrumentalizar no tratato e como ele vai instrumentalizar a tese fundamental do mundo como vontade e representação já está insinuada no título do livro essa tese é há um único mundo mas ele tem duas faces correspondentes aos dois graus de ser postulados pela ontologia bidimensional que constitui o pano de fundo do livro o mundo tem uma face fenomênica que consiste na totalidade do que aparece ao sujeito de representação totalidade que é um mundo como representação entendida a palavra representação em seu sentido estritamente epistemológico no sentido em que uma representação é um evento subjetivo por meio do qual um sujeito de conhecimento tem notícia do que há objetivamente no mundo e o mundo tem também uma face numênica que é um mundo como vontade um mundo que consiste em algo que existe em si e por si mesmo a vontade algo que de algum modo as representações do sujeito de conhecimento são para usar a palavra de que gosta muito Schopenhauer manifestações o primeiro ato da trama que se enrola no mundo como vontade de representação é a primeira caracterização do mundo como representação no essencial ela é uma caracterização de índole kantiana toda representação tem uma face subjetiva e uma face objetiva toda representação é uma representação de objetos por um sujeito ora o modelo da concepção mais geral de sujeito adotada por Schopenhauer é o eu transcendental kantiana o que aliás Schopenhauer ele próprio reconhece expressamente no apêndice ao mundo como vontade de representação dedicado a exposição e a crítica da filosofia kantiana o sujeito de representação é aquilo que representa tudo é aquilo que conhece tudo mas não é representado por nada não é conhecido por nada o sujeito de representação nunca pode se fazer ele próprio objeto de representação no sentido estrito o sujeito de representação não se confunde com as pessoas e os seres que representam seres que na medida em que são seres corporais podem ser representados como objetos entre outros em sentido estrito o sujeito de representação é nas palavras de Schopenhauer uma função do cérebro dos seres corporais que representam uma função que está integralmente em cada um desses seres e é o que permite que cada um deles seja um portador de representações e nessa medida o portador do mundo como representações o microcosmo ecoando o tratamento kantiano da unidade sintética da percepção na analítica e a crítica kantiana da conversão ilegítima da unidade sintética da percepção em objeto de conhecimento na dialética Schopenhauer consegue o puro sujeito de representação e conhecimento como uma função transcendental de unidade por meio da qual a multiplicidade dada a sensibilidade se unifica e por meio da qual essa multiplicidade a ela são impostas as formas subjetivas a priori que a convertem em objeto particular de representação e conhecimento formas que para Schopenhauer são o tempo o espaço e a causalidade a impossibilidade essencial da conversão do sujeito de representação em objeto de representação Schopenhauer recorre a duas metáforas e Wittgenstein vai instrumentalizar no tratado o puro sujeito de representação de Schopenhauer é como o olho que tudo vê mas não pode ver a si próprio ele é o ponto de convergência das linhas representativas que constituem a representação unitária de um objeto e não é nada mais do que isso ou seja diz Schopenhauer não é nada mais que um ponto sem extensão o mero correlato necessário da totalidade dos objetos mas um correlato necessariamente exterior à totalidade dos objetos e necessariamente isento de submissão às formas subjetivas a priori tempo espaço e causalidade por meio das quais no próprio ato de representar se constituem os objetos de representação e conhecimento o segundo ato da cama que se desenrola no segundo livro do mundo como vontade de representação é a primeira caracterização do mundo como vontade no primeiro ato o puro sujeito de conhecimento se apercebe como desvinculado da pessoa que ele é do ser que representa a pessoa de cujo cérebro ele é uma função de unidade de representações pessoa que é dotada de um corpo que o sujeito representa como um corpo entre outros sem nenhuma posição privilegiada na relação de representação no segundo ato o sujeito de representação até então desencarnado se apercebe também como um sujeito de vontade por meio de uma experiência não representativa mas da ordem do sentimento que ensina que ele é o sujeito das ações que representa como movimentos de um corpo um corpo que ele agora passa a reconhecer como sendo o seu corpo em contraste com os corpos das demais pessoas corpos inteiramente fora do controle da sua vontade essa experiência sui generis esse sentimento Schopenhauer chama de gemein gefil é uma palavra composta cuja formação sentimento comum oculta o sentido que tem em alemão que é o sentido de uma sensação sinestésica a sensação que se tem dos estados do próprio corpo inclusive do esforço muscular envolvido nos movimentos corporais voluntários o que esse sentimento mostra ao sujeito não é um objeto de sua representação um correlato objetivo de um sujeito que ele impõe nessa correlação as formas necessárias de toda a representação mas é algo uma vontade que não se distingue das próprias atividades volitivas que o sujeito sente como sendo suas atividades nem é conformado por nada que o sujeito lhe imponha a priori em outras palavras conclui Schopenhauer o que esse gemein gefil revela a vontade não é nada mais do que uma realidade que é o que é em si por si mesmo uma coisa em si realidade que se manifesta fenomenicamente nos dois polos inseparáveis da representação que um ser que representa faz de si mesmo de um lado o puro sujeito da representação de outro lado o objeto da representação um indivíduo representado como pessoa adotada de um corpo por meio desse gemein gefil o sujeito enquanto manifestação fenomênica da coisa em si se apreende como uma função de um sujeito individual encarnado um indivíduo espacial e temporalmente localizado e submetido a trama da causalidade no caso do ser humano o sujeito se aprende como uma pessoa dotada de sensibilidade intelecto e vontade o entanto argumenta Schopenhauer não seria crível que apenas os sujeitos empíricos fossem manifestações fenomênicas de uma coisa em si tudo mais se reduzindo a fantasmas coisas com o mesmo estatuto ontológico do que aparece nos sonhos o que os objetos de representação seriam em Schopenhauer se eles não estivessem ancorados em alguma coisa em si essa âncora é vista por Schopenhauer como indispensável para que o idealismo transcendental não descambe em idealismo empírico e portanto em idealismo absoluto o realismo empírico postulado por Kant e apropriado por Schopenhauer exige que se reconheça que os objetos da nossa representação sejam o resultado do encontro de uma coisa em si com um sujeito que impõe a esse resultado suas formas a priori de representação o que Schopenhauer critica em Kant não é esse reconhecimento mas é a ideia de que esse encontro seja uma ação causal já que para Schopenhauer a lei da casualidade seria uma forma subjetiva das nossas representações e portanto sua jurisdição se restringiria ao domínio dos cenômetros para Schopenhauer o que é real em si por si mesmo não é causa da realidade fenomênica mas se manifesta em tudo o que aparece como objeto de nossas representações por analogia Schopenhauer conclui que tudo no mundo como representação manifesta uma realidade independente que deve ser concebida segundo um modelo do que eu apreendo como sendo a minha vontade como um impulso uma força independente de toda sensibilidade de todo intelecto de toda razão em suma a totalidade dos fenômenos manifesta no espaço do tempo são os princípios de toda diversidade e toda diferenciação uma realidade essencial em si mesma una e indiferenciada anterior a toda distinção entre sujeito e objeto e portanto anterior a toda representação e a toda posição intelectual e racional de Fitts a essa realidade podemos por extensão chamar vontade do mundo desde que fique bem claro que a nossa vontade racionalmente motivada não é nada mais que uma manifestação fenomênica dessa realidade intensicamente irracional que é a vontade do mundo no entanto essa história não termina bem para os sujeitos empíricos toda pessoa paga um preço alto pelo fato de que nela a vontade do mundo se manifesta como uma vontade individual como a vontade de um indivíduo entre outros também dotados de suas próprias vontades individuais por um lado a manifestação do mundo como vontade completamente independente de qualquer racionalidade no mundo como representação em que tudo se diferencia se individualiza e entraje segundo uma causalidade inesorável resulta em vontades individuais cegas e no caso dos seres dotados de consciência vontades individuais sempre insatisfeitas já que cada um desses seres é continuadamente acometido por uma série interminável de desejos surgindo um novo desejo tão logo por sorte aconteça de um anterior ser satisfeito do outro lado ao manifestar se no espaço no tempo a vontade do mundo descomprometida com qualquer ideal de uma ordem racional e harmoniosa se estilhaça em múltiplas vontades individuais que se limitam se entrechocam e se destroem em suma um desastre a manifestação fenomênica da vontade gera um mundo em estado de natureza roubesiano em que a regra é a dor e a infelicidade como para Wittgenstein o cachorro penário a palavra ética remete aos valores que definem a boa vida a vida que permite ao sujeito ético realizar plenamente a sua natureza em outras palavras a vida que permite alcançar a felicidade no sentido que os antigos emprestavam a palavra eudaimonia no entanto como falar em vida feliz em um mundo necessariamente doloroso um mundo em que a razão é necessariamente capaz de integrar as vontades individuais em uma dinâmica harmônica a resposta de Schopenhauer ele encontra expressamente nas prescrições éticas de certas religiões orientais a prescrição ética fundamental é a autonegação da vontade individual com a consequente absorção do sujeito na realidade una e indiferenciada que é a vontade do mundo em sua totalidade realidade que é a essência una e indiferenciada do sujeito empírico assim como de todos os fenômenos do mundo um vislumbre da possibilidade dessa relação representativa sui generis com os objetos do mundo uma relação em que a particularidade dos objetos decorrente de sua localização particular no tempo no espaço e na trama da causalidade é posta em suspensão em benefício das matrizes ontológicas universais e imutáveis de que se postula que os fenômenos particulares sejam realizações fugazes e diversificadas matrizes de Schopenhauer identifica as ideias platônicas as espécies imutáveis de que os seres vivos são exemplares particulares e mutáveis as figuras imutáveis de que os corpos são exemplares particulares e mutáveis e assim por diante na experiência estética um particular espacial temporal e causalmente diferenciado é representado como um mero espécime de uma realidade ainda fenomênica porque ainda representada mas uma realidade a singularidade é irrelevante toda referência a qualquer localização espacial temporal e causal nessa medida é uma realidade que se revela como a manifestação mais imediata menos impura da coisa em si no mundo como representação um objeto só interessa ao sujeito de vontade individual na medida em que esse objeto se inscreve na cama espacial temporal e causal dos processos de satisfação dos desejos desse sujeito de modo que uma vez neutralizada essa inscrição pela experiência estética o sujeito intervém na experiência estética enquanto ela dura como puro sujeito de representação já que tudo que lhe dá o estatuto de objeto no mundo é posto fora de jogo na experiência estética o sujeito contempla então o objeto como se ele o sujeito estivesse fora do tempo e do espaço e fora do circuito dos desejos a que o condena sua vontade individual como no quarto modo de conhecimento do Spinoza ele contempla o objeto subspece eternitatis no modo da eternidade no entanto para Schopenhauer a experiência estética é apenas um vislumbre da possibilidade da autonegação da vontade individual na experiência estética a vontade não é negar mas ela é posta fora de jogo ela é posta em suspensão porque é feita irrelevante e posta em suspensão de maneira precária porque apenas enquanto sobrepujada pela soberania temporária da relação representativa do mundo do sujeito com o mundo a autonegação efetiva da vontade deve ser um ato da própria vontade e essa autonegação caracteriza a modalidade ética da vida do sujeito no mundo que é o tema do quarto livro do mundo como vontade de representação em um primeiro momento a vontade individual reconhece sua identidade com todas as demais vontades individuais na medida em que são todas elas manifestações da mesma vontade do mundo una e indiferenciada e com ela se relaciona no modo da compaixão da empatia do altruísmo o segundo momento é o momento da experiência mística a que se chega pela via da assese é a culminância da vida ética nesse momento a vontade individual nega sua própria essência fenomênica que é a de ser vontade de viver como indivíduo por meio da anulação voluntária dos desejos e o sujeito deixa assim que sua vontade seja absorvida pela vontade do mundo aquém de toda vontade individual e também de toda representação e consequentemente aquém de toda conceitualização o que realmente importa para a ética o valor absoluto é essencialmente impensável e inefável assim caracterizado de uma maneira enviesada e seletiva o enredo do mundo como vontade e representação cabe então perguntar quais elementos e quais aspectos desse enredo são instrumentalizados e como são instrumentalizados por Wittgenstein no tratado como eu já antecipei eu acredito ser crucial para se obter uma resposta a essa questão a partir do fato de que Schopenhauer formula e desenvolve a questão crítica no registro da epistemologia e o jovem Wittgenstein o faz no registro da lógica o foco da questão da questão crítica para Schopenhauer como era para Kant é o seguinte uma vez que esse mundo só nos é dado por meio de nossas representações sensíveis e intelectuais e dada a natureza e a forma dessas representações qual deve ser a sua estrutura categorial e qual pode ser o estatuto ontológico do mundo representado e o estatuto ontológico da sua estrutura categorial dada a resposta a essa questão torna-se então possível estabelecer a legitimidade ou não das pretensões da metafísica como ciência conhecer a estrutura essencial e os fundamentos absolutos de tudo que existe tal ponto de partida de Wittgenstein é lógico e de ponto de partida é o reconhecimento aparentemente pautológico que aquilo que entendemos pela palavra mundo é o que concebemos como sendo um mundo ou seja é aquilo sobre o que pensamos quando pensamos sobre a realidade ora Wittgenstein compartilha via Russell o postulado aristotélico de que o pensamento é essencialmente discursivo um discurso apofante um discurso proposicional verdadeiro ou falso de modo que aquilo de que falamos quando falamos do mundo é a totalidade de que se pode representar proposicionalmente assim sendo o fulcro da questão crítica passa a ser no tratado do seguinte uma vez que o mundo é aquilo que representamos proposicionalmente dada a forma essencial de toda representação proposicional ou seja dada a forma lógica geral da proposição qual deve ser a estrutura categorial do mundo para que ele possa ser representado proposicionalmente e qual pode ser o seu estatuto ontológico e o estatuto ontológico da sua estrutura categorial dada a resposta a essa questão pode-se estabelecer a legitimidade ou não das pretensões da metafísica como discurso proposicional conhecer a estrutura essencial e os fundamentos absolutos do que existe em si e por si mesmo para responder essa questão o ponto de partida de Wittgenstein no tratato é na ordem das razões que eu defendo que não coincide com a ordem das matérias a especificação da estrutura essencial do discurso proposicional o eixo dessa especificação é a tese da bipolaridade essencial da proposição toda proposição significa na exata medida em que define algo que pode ser o caso no mundo e também pode não ser o caso no mundo ou seja um fato possível e assevera que esse fato realmente é o caso no mundo ao invés de não ser o caso no mundo ou que não é o caso no mundo ao invés de ser o caso por sua própria essência toda proposição é logicamente contínua supondo a tese da bipolaridade essencial da proposição o Vittgenstein introduz como uma distinção absoluta a distinção entre condições de sentido de uma proposição que são as condições necessárias para que uma proposição defina a possibilidade fatual cuja realização ou não realização no mundo a torna verdadeira ou falsa e sua condição de verdade que é a realização ou não realização dessa possibilidade fatual no mundo Vittgenstein argumenta que nenhuma condição de sentido de uma proposição pode ser condição de verdade de qualquer proposição e daí conclui que quais sejam as possibilidades fatuais que uma proposição qualquer pode asseverar que se realizam ou não se realizam no mundo é algo absolutamente independente da verdade ou falsidade de qualquer proposição o conjunto dessas possibilidades fatuais é o que Wittgenstein chama de espaço lógico cuja existência e constituição não são por definição a realização de nenhuma possibilidade fatual em detrimento da sua não realização não é o caso aqui nem é temporalmente viável reconstruir o modo como entendo que Wittgenstein chega a definir a forma essencial da proposição e a estrutura do espaço lógico segundo essa definição toda proposição é analisável em proposições não analisáveis chamadas as proposições elementares que seriam logicamente independentes umas das outras toda proposição elementar é uma concorrenação imediata de nomes de objetos simples e a severa existência no mundo de uma concorrenação imediata desses objetos simples concorrenação que Wittgenstein chama de estado de coisas toda proposição não elementar é uma função de verdade de proposições elementares no sentido em que a severa realização ou não realização de conjuntos de possibilidades de realização ou não realização conjuntos de estados de coisas portanto o espaço lógico conjunto total das possibilidades fatuais é inteiramente determinado pelo conjunto das possibilidades fatuais elementares dos estados de coisas possíveis conjunto que por sua vez é inteiramente determinado pelos objetos simples que existem no mundo e por sua possibilidade de combinação uns com os outros em estados de coisas possíveis a existência dos objetos simples nomeados em uma proposição elementar é condição de sentido dessa proposição assim como é a possibilidade categorial de que esses objetos simples se concatenem em um estado de coisas assim essa existência essa possibilidade categorial não podem ser condições de verdade de nenhuma proposição com sentido portanto não podem ser fatos contingentes não podem ser fatos de um ponto de vista ontológico estrito todo objeto é simples porque objetos complexos estritamente não existem uma proposição que aparentemente contém um nome de algo complexo é logicamente redutivo por meio de definições contextuais a uma proposição que contém referência apenas a objetos simples isso se aplica não apenas a objetos complexos mas a qualquer complexo inclusive a fatos proposições ocorrem apenas como bases de operações extensionais de construções de funções de verdade e nunca como supostos nomes de fatos possíveis que elas explicam em particular nenhuma proposição pode como aparentemente o fazem as proposições causais asseverar a existência de conexões entre fatos portanto o conceito de causalidade não tem nenhum conteúdo ontológico diz Wittgenstein a crença do nexo causal entre fatos é uma mera superstição ora a especificação da essência da proposição segundo o tratato se completa com a adição da tese da figuratividade da proposição a possibilidade fatual de realização ou não realização é o sentido de uma proposição a sua condição de verdade tem uma forma e essa forma é definida pelos modos de concatelação possível dos objetos simples que compõem os estados de coisas correspondentes às proposições ou elementares de que a proposição é uma função de verdade e também pelo modo como a realização ou não dessa possibilidade fatual é determinada extensionalmente pela existência ou inexistência dos estados de coisas correspondentes a essas proposições elementares a tese da figuratividade da proposição é a tese de que toda proposição com sentido ela apropre um fato um fato cuja forma a forma lógica da proposição é a mesma forma do fato possível de cuja existência ou não do mundo depende a verdade ou falsidade da proposição proposição é uma figuração do que ela representa na exata medida em que é um fato que compartilha com o fato possível que ela representa sua própria forma como consequência disso é condição essencial de possibilidade da representação proposicional verdadeira ou falsa do mundo que a forma da linguagem entendida a linguagem como a totalidade das proposições com sentido seja a própria forma do espaço lógico na medida em que o mundo é entre os fatos possíveis que compõem o espaço lógico a totalidade daqueles fatos que efetivamente existem na medida em que o mundo é uma circunscrição no interior do espaço lógico mais amplo a forma essencial da linguagem é necessariamente a forma essencial do mundo em suma o espaço lógico define a estrutura lógica essencial do mundo e a estrutura essencial da linguagem na medida em que define a totalidade do que pode existir e a totalidade do que se pode representar proposicionalmente o espaço lógico exibe em si mesmo a armação formal comum ao mundo ao pensamento e à linguagem e se revela como sendo o fundamento absoluto total comum do mundo do pensamento e da linguagem nessa medida sua existência e constituição não são fatos entre outros nem podem ser proposicionalmente representados sobre o espaço lógico nada se pode dizer mas o espaço lógico se mostra como uma condição de sentido de todas as proposições que dizem algo sobre o que quer que seja aqui nós encontramos uma semelhança estrutural entre teses de Schopenhauer e Wittgenstein assim como há no mundo com vontade e representação uma correlação formal essencial entre a representação subjetiva dos objetos e esses próprios objetos na medida em que a atividade subjetiva de representação impõe aos objetos suas próprias formas a priori tempo, espaço e causalidade há no tratato de uma correlação formal essencial entre a representação proposicional do mundo a linguagem e o pensamento de um lado e o próprio mundo de outro que essa semelhança entre as teses seja apenas estrutural que essas teses ganham nos dois contextos sentidos diferentes e são neles adotadas por razões diferentes isso eu acho que fica claro nos aforismos do tratato sobre o solipsismo tal como eu os reconstruo racionalmente na minha reconstrução do significado desses aforismos eu distingo neles dois movimentos argumentativos com uma única premissa crucial premissa formulada nas duas primeiras frases do aforismo 5.61 a lógica preenche o mundo os limites do mundo são também seus limites da lógica portanto não podemos dizer há no mundo isso isso aquilo não em outros termos os limites do que se pode representar proposicionalmente são precisamente os limites do que pode existir como fato no mundo a lógica a lógica não traça nenhum limite entre o que logicamente pode e o que logicamente não pode existir no mundo pela razão trivial de que pode existir no mundo tudo e apenas o que não é logicamente impossível supor que exista no mundo o primeiro movimento argumentativo que distingo nos aforismos sobre o filipismo leva a conclusão expressa em 5.2 5.62 o que o filipismo quer significar é inteiramente correto apenas é algo que não se pode dizer apenas se mostra a questão aqui é identificar o que é inteiramente correto que o filipismo pretende significar e porque isso é algo que não pode dizer que é algo que não pode ser dito mas de algum modo pode ser conhecido na medida em que é algo que se mostra a premissa crucial garante que os limites da linguagem coincidem com os limites do mundo essa premissa Wittgenstein infere que os limites da linguagem são os limites do meu mundo que é um pulo na minha reconstrução racional a premissa implícita no pulo de mundo para meu mundo é a linguagem é minha linguagem a linguagem enquanto tal é minha linguagem aceita essa premissa pode-se inferir que há uma correlação essencial entre o mundo e a minha linguagem e portanto nesse sentido o mundo é meu mundo porque é essencialmente vinculado a minha linguagem ora a única chave para se justificar essa premissa implícita é a observação no aforismo 5.62 de que a linguagem é a única linguagem que eu entendo para justificar essa observação usando essa chave eu vou ser obrigado a retirar várias pastilhas da minha sacola e suprir as lacunas que a letra do texto não permite suprir eu apresentei a minha reconstrução dessa passagem em meu ensaio e ao reler o meu ensaio eu me dei conta de que eu não saberia apresentá-la de uma melhor maneira de modo que eu vou me limitar a parafrasear resumidamente essa apresentação e em certos momentos eu vou eu vou cometer descaradamente alto plágio significar proposencialmente é no tratato projetar na realidade um sinal proposicional diz Wittgenstein é a face material e sensível da proposição por meio dessa projeção objetos são correlacionados com nomes que compõem a proposição e por meio dessa projeção se assevera que esses objetos estão no mundo uns para os outros assim como seus respectivos nomes estão na proposição uns para os outros essa projeção pode ser simples no caso imaginário das proposições que Wittgenstein chama de completamente analisadas mas podem ser como sempre são no mundo real enormemente complicadas envolvendo séries intrincadas e longas de regras e definições contextuais assim a forma do sinal proposicional proposicional não pode ser identificada a forma da proposição a forma da proposição é aquela que resulta da aplicação ao sinal proposicional da série completa das regras de projeção a passagem do sinal à proposição é o que Wittgenstein chama de transformação do sinal em símbolo a proposição é o símbolo proposicional por meio dessa transformação do sinal proposicional em símbolo proposicional a realidade é projetada no sinal projetar a realidade no sinal é diz Wittgenstein simplesmente pensar o sentido da proposição a projeção da realidade no sinal proposicional consiste em correlacionar o sinal enquanto fato ao símbolo proposicional enquanto fato tomado como um complexo e correlacionar esse fato simbólico com a realidade por meio da correlação entre os nomes que ocorrem na proposição e os objetos que esses nomes nomeiam tudo isso não pode ser um fato porque nenhum fato possível pode ter complexo como constituinte de modo que tal como caracterizada por Wittgenstein a projeção da realidade no sinal proposicional não pode ser ela própria um fato o que institui uma proposição como proposição não se deixa representar proposicionalmente mas apenas se mostra no próprio ato dessa instituição isso é no próprio ato do uso significativo dos sinais e no próprio ato do entendimento da proposição nessa medida entender a linguagem do outro não é aprender o suposto fato em que consistiria o ato pelo qual o outro projeta a realidade nos sinais proposicionais que ele produz mas entender a linguagem do outro é fazer minha a linguagem do outro projetar por mim mesmo a realidade nesses sinais apropriar-me dos sinais do outro e fazer deles meus símbolos nesse sentido é que a linguagem é minha linguagem a única que eu entendo e portanto o mundo é meu mundo essencialmente correlacionado a minha linguagem na minha reconstrução é isso que o solitismo quer significar isso ele está inteiramente correto com intenção no entanto ao pretender dizer o que apenas se pode mostrar o solitismo se embaralha inevitavelmente em contrassensos para caracterizar esses contrassensos eu sou obrigado a retirar mais uma pastilha da minha sacola e supor que Wittgenstein caracteriza esses contrassensos instrumentalizando o conceito schopenhaueriano de puro sujeito de conhecimento cuja matriz eu disse é o eu transcendental de Kant a projeção da realidade no sinal não pode ser feita um objeto de representação ela apenas se mostra em ato há como que uma reflexividade do pensar que não é uma representação mas é algo análogo ao que Kant definiu como uma apercepção a consciência da representação no ato de representar quando a atividade representativa se reconhece no seu produto que é a representação nesse sentido é uma reflexividade irredutivelmente subjetiva por meio da qual o sujeito não se mostra como objeto entre outros mas como um ponto sem extensão o ponto de convergência das linhas de projeção que fazem do sinal um símbolo o sujeito que pensa e representa diz Wittgenstein simplesmente não insisto em nenhum sentido mas o que Wittgenstein diz é que há um sentido em que o eu importa filosofia o sujeito metafísico importa filosofia esse é o sentido que cumpre reconhecer que o mundo é meu mundo na filosofia o eu é originariamente adjetivo ele se mostra originariamente por meio do possessivo meu por meio da relação interna entre o mundo e a minha perspectiva representativa sobre o mundo nessa relação não se pode contudo isolar nenhuma coisa particular que confrontasse o mundo diz Wittgenstein retomando a metáfora de Schopenhauer dá-se aquilo que se dá com o olho e o campo visual nenhum olho pertence ao campo visual nem se pode inferir do que quer que esteja no campo visual que é visto a partir de um olho do mesmo modo tudo que meu mundo caracteriza como o meu é a acessibilidade essencial a meu pensamento de tudo que nele está ou pode vir a estar da totalidade dos objetos e dos fatos possíveis se descrevo tudo que na projeção se pode descrever vai sobrar um resíduo precisamente aquilo que faz ser uma projeção proposicional a conjunção dos fatos psicológicos envolvidos nessa projeção e isso é algo não psicológico isso é algo que apenas se mostra não é fatual esse resíduo não objetivável é o que Wittgenstein chama de vida que coincide com a acessibilidade do mundo e nesse resíduo está tudo que torna o mundo meu mundo o mundo e a vida são essencialmente inseparáveis eles são uma coisa só é esse o ponto de partida de um segundo movimento argumentativo cuja conclusão é expressa em 5.64 e instrumentaliza uma metáfora de Choubert diz o aflorismo aqui se vê que o solipsismo levado às últimas consequências coincide com o puro realismo o eu do solipsismo se reduz a um ponto sem extensão e resta a realidade coordenada a ela os contracensos solipsistas repousam sobre a mesma confusão que Kant denuncia como responsável pelos paralogismos da psicologia racional a confusão entre o puro sujeito e o sujeito tomado como objeto de representação é claro o sentido em que a minha representação contrasta a minha linguagem contrasta com a sua linguagem que é o sentido empírico desses possessivos nesse sentido porém o solipsismo é trivialmente falso eu entendo a tua linguagem eu entendo a linguagem do Luís Carlos tu entendes a minha linguagem Luís Carlos entende a minha linguagem são todas proposições empíricas significativas e verdadeiras é no sentido transcendental que a minha linguagem é única mas nesse sentido não há nenhum possessivo distinto do meu ou seja o solipsismo levado às últimas consequências não destaca um objeto entre outros como portador privilegiado de um ponto de vista sobre o mundo que seria porém um mundo entre outros levado levado às últimas consequências o solipsismo não torna a realidade dependente de alguma coisa ao invés de outra coisa ou nada a verdade vislumbrada pelo solipsismo é ser um mundo essencialmente limitado por uma perspectiva projetiva sem concorrentes possíveis perspectiva que apenas se mostra no próprio ato da projeção por ela ser única dispensar um portador e consistir numa propriedade interna que permeia o espaço lógico essa perspectiva não se acrescenta ao mundo como algo de que o mundo dependesse para existir o mundo é absolutamente independente a verdade do solipsismo leva necessariamente a verdade do realismo triplo esse segundo movimento argumentativo evidencia em medida o transplante das teses supernaurianas do registro epistemológico para o registro lógico do tratatos muda radicalmente o sentido dessas teses o puro sujeito de representação do mundo como a verdade é representação é nas palavras de Schopenhauer uma das metades de cada representação o puro sujeito ele habita assim como os objetos da sua representação ele habita o mundo como representação e ele manifesta nesse mundo tanto quanto esses objetos a realidade independente que é o mundo como vontade o puro sujeito do conhecimento é para Schopenhauer um habitante do mundo como representação que ao impor suas formas a priori aos objetos que representa se institui como um constituinte da realidade empírica de que todos os demais habitantes dependem para existir e ser o que são tanto para Schopenhauer e o empírico para Schopenhauer a realidade empírica é uma circunscrição interna em um espaço epistemológico uma circunscrição no domínio do que se pode conhecer mas nada impede que se conceba como fazem Kant e Schopenhauer esse espaço epistemológico como uma circunscrição interna em um espaço lógico ainda mais abrangente que nela inclua também uma realidade existente em si por si mesma que a realidade empírica seria um fenômeno uma pressão uma manifestação nas palavras de Schopenhauer essa ontologia bidimensional funda a caracterização da filosofia crítica de Schopenhauer assim como a de Kant como uma conjunção de idealismo transcendental e realismo empírico já Wittgenstein operando no registro lógico pode elaborar uma filosofia uma filosofia crítica em algum sentido relevante uma filosofia transcendental inteiramente descomprometida por qualquer espécie de ontologia bidimensional uma filosofia que dispensando a dicotomia entre idealismo transcendental e realismo empírico pode apresentar-se unidimensionalmente como um realismo não transcendente mas ainda assim como um realismo transcendental a distinção entre filosofias críticas elaboradas nos registros epistemológico e lógico e entre ontologias bidimensionais e unidimensionais determina também o modo como Wittgenstein vai instrumentalizar teses e movimentos argumentativos de Schopenhauer nos aforismos que concernem a ética já de início Wittgenstein compartilha com Schopenhauer três postulados que intervêm como ponto de partida da reflexão ética o primeiro deles é que a ética no sentido da palavra que importa a filosofia diz respeito a valores absolutos o que obviamente pressupõe que haja valores absolutos em contraste com valores relativos em segundo lugar como Schopenhauer Wittgenstein atribui à vontade o estatuto de portador original dos valores em terceiro lugar como Schopenhauer Wittgenstein postula que o bom exercício da vontade é aquele que permite ao sujeito ético realizar-se plenamente em outras palavras viver uma vida feliz esses postulados no entanto ao serem transplantados do contexto epistemológico de Schopenhauer ao contexto lógico do tratato ganham sentidos radicalmente diferentes ao menos de acordo com a minha reconstrução racional do que os aforismos sobre a ética pretendem mostrar também essa reconstrução eu não saberia apresentá-la de uma maneira melhor do que eu fiz no meu ensaio de 28 anos atrás de modo que também aqui eu vou me limitar a parafrasear resumidamente o meu próprio ensaio e até mesmo cometer descaradamente um autoplágio o objeto da ética é o valor absoluto a caracterizar o que Wittgenstein entende por valor absoluto eu retiro da minha sacola de pastilhas um trecho da conferência sobre a ética texto não publicado de 1929 a 1930 cumpre e distinguir dois sentidos diferentes da palavra valor em um sentido relativo tem valor o que serve a um certo fim que se pressupõe desejar nesse sentido não cabe indagar simplesmente se algo tem ou não valor mas apenas se tem ou não valor relativamente a esse ou aquele fim uma resposta afirmativa a essa questão não faz mais que remeter a uma outra questão a de saber se esse fim tem ele próprio valor o valor relativo não tem o menor interesse a ética o objeto da ética é o valor absoluto é o que tem valor incondicionalmente por si mesmo e não por nada mais nessa medida é o que pode fundamentar um juízo definitivo de valor ora não é difícil perceber que a concepção tradicional da ética atribui a proposições o encargo de dizer o que é o valor e o que tem o valor simplesmente não resiste as consequências ontológicas do conceito lógico de proposição modelada no tratado o que tem absolutamente valor necessariamente valor portanto não seria possível conceber um mundo que não tivesse valor absoluto o que tem absolutamente valor não tem por acaso portanto não pode ser um fato que algo tem absolutamente valor portanto nenhuma proposição pode dizer que algo tem absolutamente valor e também nenhuma pode dizer que não tem absolutamente valor se algo tem valor isso não é um fato no mundo predicados por meio dos quais se atribui valor aplicam-se ordinariamente a ações e o valor de uma ação se mede ordinariamente por suas consequências premeditadas por seus fins a boa ação parece ser aquela que visa produzir boas consequências a má ação parece ser a que visa produzir más consequências mas eu suponho é claro que uma ação possa ter consequências há certamente um sentido ordinário em que essa suposição é trivialmente verdadeira é um sentido empírico mas no sentido estritamente ontológico o único que interessa a ética essa suposição não tem nenhum sentido para que a responsabilidade por um acontecimento pudesse ser atribuída a uma ação seria preciso que a ação tivesse sido a causa do acontecimento e que portanto o acontecimento pudesse não ter acontecido se não houvesse acontecido a ação mas se tudo no mundo acontece de maneira puramente contingente e num sentido estritamente ontológico nada é causa de nada não há ação que possa ser julgada moa ou má por suas consequências simplesmente porque do ponto de vista ontologicamente escrito nenhuma ação tem consequências ao descartar o conceito ontológico de causalidade o tratado descarta com ele essa concepção do que seja o valor ético das ações a conclusão é o mundo é independente da minha vontade mesmo que ocorra tudo que eu deseje que ocorra isso será apenas por uma graça do destino se o que a ética visa é correto ainda que não possa ser dito o que pode ser eticamente bom ou mal numa ação deve ser algo que quando descrevemos tudo o que se deixa descrever na ação necessariamente escapa essa descrição o que faz de um fato entre outros uma ação é a vontade que anima essa ação o que pode ter valor é a vontade mas não a vontade como fenômeno a vontade empírica que uma descrição psicológica pode encontrar e descrever como marca distintiva dos atos que chamamos de atos voluntários mas é algo que uma tal descrição vai deixar necessariamente como resíduo é o que podemos chamar de vontade metafísica a atividade de conferir valor absoluto ao que realmente tem valor absoluto o que é o valor absoluto o valor absoluto é o sentido ético da vida é aquilo para que se deve viver é aquilo que define a boa vida a vida feliz o sentido da vida portanto não pode estar no mundo como um fato os fatos pertencem desgraçar na formulação do problema não a sua solução o problema é como eu devo viver dado que existem os fatos que existem não importa quais sejam eles mas a hipótese de que o sentido da vida esteja em um outro mundo apenas desloca o problema se há uma outra vida após a morte qual seria o sentido dessa outra vida o sentido da vida só se pode definir pela própria vida a vida é o que tem valor não a vida fisiológica e psicológica que se pode descrever proposicionalmente mas a vida que se manifesta nas ações como vontade metafísica o sentido da vida só pode ser a própria vida a solução do problema da vida é a sua dissolução a vida simplesmente não precisa de fundamento para ter valor os fatos são independentes da minha vontade minha vontade é independente dos fatos a vontade é independente dos fatos mas ela não é independente da existência do mundo a única condição da vida é que o mundo exista não que exista este mundo aquele mas que exista um mundo não importa qual ao invés de nada a existência do mundo tem o valor que tem a vida a vida como vontade deve estar em correlação essencial com a existência do mundo como valor tanto quanto a vida como essência do pensamento a vida como essência da vontade é inseparável do mundo são uma coisa só o valor absoluto é o dado absoluto da existência do mundo como condição da existência da vontade o sentimento desse dado absoluto não é o reconhecimento de fatos mas o sentimento de que os objetos existem não importa como eles se concatenem em estados de coisas realmente existentes não importa a ética como o mundo seja mas que ele seja não há conhecimento de fatos éticos mas há experiência ética a experiência do que tem valor absoluto a experiência ética é o sentimento do que no mundo é fundamento absoluto da sua existência independentemente do que nele ocorra é a substância do mundo e a substância do mundo é a totalidade dos objetos dados não como objetos quaisquer mas como estes objetos determinados que necessariamente habitam o espaço lógico a totalidade dos objetos não é uma totalidade indefinida uma totalidade aberta mas uma totalidade determinada limitada a experiência do valor é o sentimento do mundo como totalidade limitada como uma positividade sem concorrentes possíveis o fundamento absoluto do mundo é aquilo em que consiste o valor da vontade do mundo a isso a quem chama Deus o sentimento da solidariedade essencial da vontade com Deus enquanto essência e fundamento do mundo é o sentimento místico como em Schopenhauer no Tratatus a passagem à dimensão ética é a passagem ao plano da vontade metafísica por meio de um processo de depuração da vontade empírica no entanto no Tratatus essa passagem não é como em Schopenhauer a passagem do plano da aparência ao plano de uma suposta realidade essencial subjacente mas é a passagem do plano dos fatos contingentes ao plano da matriz essencial intrínseca aos fatos contingentes nada de oculto no Tratatus essa passagem culmina na experiência ética por excelência cujo modelo é certamente a experiência estética tal como concebida por Schopenhauer Schopenhauer definiu a experiência estética como a suspensão da vontade individual e empírica no meio da contemplação das formas inteligíveis eternas dos fenômenos particulares Wittgenstein instrumentaliza e estende essa definição para ele a experiência ética por excelência é a contemplação da forma inteligível comum ao pensamento ou ao mundo que é a estrutura do espaço lógico por meio da suspensão mas não da autonegação da vontade empírica porque nada há além da vontade para ser autonegar para o jovem Wittgenstein a experiência estética mais completa é também a experiência ética por excelência modo que a experiência estética não é como é para Schopenhauer uma preparação para a culminância posterior da boa vida para a salvação como diz Schopenhauer mas é ela própria a culminância da vida feliz a culminância da boa vida não implica a autonegação da vontade fenomênica mas tão somente o reconhecimento da sua irrelevância ética ela não desemboca na absorção do sujeito numa realidade subjacente ao mundo da representação mas na redução do sujeito da vontade em algum sentido a um ponto sem extensão ou seja uma pura atitude diante do mundo uma pura tomada de posição diante do mundo a atitude como se desconsiderar a existência ou inexistência a contingência de estados de coisas que definem os valores relativos com o que se ocupa a vontade empírica essa atitude consiste em contemplar no mundo tão apenas o que nele há de essencial e absoluto algo que não se encontraria oculto sobre a camada dos fenômenos mas que se mostra em plena luz como uma armação lógica e intrínseca do espaço das possibilidades fenomênicas e essa atitude consiste em maravilhar-se com a existência dessa positividade necessária que é a existência de um mundo não importa qual ao invés de nada nisso consiste o sentimento místico a intuição do mundo subespecie a eternidade na verdade o que se mostra no sentimento místico é a face ética do que se mostra na lógica da linguagem como sendo a forma essencial do mundo no final das contas no tatatos ética estética e lógica vão sendo uma coisa só concluir pedindo desculpas porque eu tinha passado o tempo ao instrumentalizar teses e movimentos argumentativos de Schopenhauer no contexto da condução do seu projeto crítico no registro lógico e não no epistemológico o jovem Wittgenstein pode no plano da representação se dar ao luxo de sustentar que há uma correlação essencial entre o mundo e sua representação proposicional ou seja pode-se dar ao luxo de propor uma filosofia transcendental e ao mesmo tempo abster-se de aderir a ontologia bidimensional que distingue hierarquicamente a coisa em si dos seus fenômenos sem com isso descambar em uma modalidade radical de idealismo subjetivo ou seja o jovem Wittgenstein pode-se dar ao luxo de advogar uma filosofia perspectivista que longe de implicar qualquer espécie de relativismo convive harmoniosamente com uma modalidade estrita de realismo certamente não um realismo transcendente mas um realismo transcendental e o jovem Wittgenstein pode no plano da ética ao se ver dispensado de aderir a ontologia bidimensional que Chopin é herda de Kant se dá ao luxo de se abster de admitir uma suposta metafísica dos costumes no domínio do discurso proposicional ao mesmo tempo poupar o sujeito do destino trágico a que Chopin Nauro condena o destino trágico de apenas ser capaz de alcançar a felicidade ao passar a viver por completo no mundo como vontade tomado em sua universalidade e isso necessariamente por meio da dissolução inavelmente difícil dolorosa pacética de sua vontade tal como ele a exerce individualmente no mundo como representação muito obrigado obrigado professor por essa palestra excelente conferência então nós estamos abertos para perguntas comentários críticas sugestões a gente tem o Tony Ferraz você quer escrever vocês também podem escrever no chat se tiver algum problema com o microfone ou com a câmera foi o Tony que abriu o microfone e falou como que funciona primeiro agradecer assim estupendo a palestra agradecer demais foi muito conteúdo e muito diversificado eu como estou apenas na graduação eu provavelmente não teria a capacidade de absorver tudo que foi colocado mas muito rico e eu sinto que ao longo dos anos possivelmente eu posso sair absorvendo vagarosamente eu gostaria de fazer uma pergunta que na verdade advém do meu desconhecimento sobre a filosofia do Schopenhauer que foi colocada aqui em paralelo com a do Wittgenstein seria acerca da vontade porque ao que parece o Schopenhauer ele absorve um pouco dessa filosofia oriental de talvez do budismo do taoísmo de uma certa integração com o mundo a partir da da dissolução dos próprios desejos ou sentimentos mas a minha dúvida seria qual se a vontade individual não sei se esse seria o termo correto é uma manifestação dessa outra vontade do mundo como ela poderia ser diferente da vontade do mundo elas não seriam de fato a mesma coisa ou seja o que diferenciaria essa vontade empírica particular da vontade universal do mundo acho que quem poderia responder essa questão da melhor maneira possível é minha amiga Maria Lúcia Catiola mas eu vou me atrever depois a Maria Lúcia me corrija se eu estiver errado a vinculação de Schopenhauer com as filosofias orientais é explícita quando ele fala do ideal da absorção da vontade individual na vontade do mundo ele fala ele remete explicitamente aos livros alguns livros hindus os livros sagrados qual é eu acho pulo do gato para responder a sua questão é que a vontade ela está aquém de qualquer racionalidade a vontade ela é cega ela é a vontade do mundo ela é irracional quando essa vontade se manifesta no mundo como representação como vontade de pessoas essas pessoas manifestam essa vontade também de uma maneira anárquica caótica essa é a ideia que eu acho que é o pulo do gato em Schopenhauer quer dizer a vontade do mundo é única mas ela é irracional quando ela se estilhaça quando ela se individualiza em pessoas e não só em pessoas animais também e em corpos a uma a uma referência de Schopenhauer a espinosa que é divertidíssima Schopenhauer diz segundo a espinosa se a pedra que foi lançada tivesse consciência ela diria que ela está voando por vontade própria e eu Schopenhauer digo é assim que a pedra se sente a pedra se sente voando por vontade porque a pedra tem vontade todo impulso é vontade toda força é vontade só que todo impulso e toda força é originariamente uma vontade descontrolada não há nenhuma garantia de uma dinâmica racional de uma ordem racional que pudesse se impor no mundo como representação de maneira que não tem outro jeito daí eu acho que a ideia do pessimismo não tem saída não adianta querer consertar o mundo porque o mundo não tem jeito o jeito é você auto-negar a sua vontade se auto-negar como portador da vontade individual e de uma maneira extremamente sofrida por acese que inclusive implica algo que aparentemente Schopenhauer nunca fez que foi refrear os seus desejos sexuais mas por meio da acese de maneira dolorida suprimir os seus desejos suprimir a sua vontade individual e se identificar com uma vontade que não deseja que não tem nenhuma motivação particular a vontade do mundo ela é universal porque ela não tem motivação ela simplesmente é uma força é uma energia é um impulso mas não é um impulso para alguma coisa ela é um impulso ela é uma força mas a Lúcia me corrija se eu estiver errado muito obrigado professor professora Maria Lúcia quer fazer um follow eu queria agradecer ao Luiz a palestra magnífica também aprendi algo bem consistente espero que tenha aprendido mesmo sobre o Wittgenstein e queria brincar um pouco e fazer um comentário primeiro sobre o Nunca Foi Santo do Schopenhauer na verdade ele não tinha intenção o Guerrero tem até um livro um ensaio que é o prefácio do livro dele da metafísica do amor e da morte em que ele vai dizer o Schopenhauer diz que ele simplesmente não era santo ele era filósofo ele não tinha nenhuma intenção de ser acerta ele descreviu o comportamento acético mas não tinha nenhuma intenção de ser acerta apenas de ser a voz do filósofo então acho engraçado isso que você comentou que ele nunca reprimiu os seus desejos sexuais e nem os seus desejos alimentares que ele comia bem todo dia no hotel de Inglaterra que era um filósofo refinado e randier então é engraçado porque essa história ele se destaca do santo santo é um ele é outro mas tem uma outra coisa que eu queria comentar com você é que eu achei na sua exposição que num certo momento me parece que o Schopenhauer se aproxima ainda mais do Wittgenstein eu também conheço pouquíssimo Wittgenstein eu li o seu texto do Tratactos claro mas eu não tenho muito conhecimento mas do Schopenhauer eu podia dizer a você que nos fragmentos sobre a história da filosofia nos Parerga e Paralipomena o Schopenhauer vai dizer o seguinte a minha filosofia é imanente é um dogmatismo imanente e depois é sobre o dualismo que você falou sobre essa ontologia bidimensional enfim essa questão da ontologia ser sempre o dualismo kantiano que o Schopenhauer manteria manteria sim de uma maneira mas ele diz Kant errou ao inferir a coisa em si a coisa em si está no meu corpo na minha vontade essa vontade claro faz parte de uma vontade geral e é uma manifestação como você falou bem que é o a termo que ele gosta de usar a manifestação e na verdade tem uma outra carta também que vai a favor dessa manifestação dele na imanência em que ele nega esse dualismo de alguma maneira quando o Fraunestad Fraunestad que era o discípulo dele diz para ele mas como que eu posso negar algo que é a coisa em si quando ele fala da negação da vontade mas como que eu posso negar algo que é o em si eu não posso negar o em si aí o Schopenhauer fala bom mas você está dividindo as coisas eu nunca falei do em si como algo separado dos fenômenos eu tenho representações ao ter o em si então ele dá a entender que são dois pontos de vista que é a interpretação que eu faço do Schopenhauer de um mesmo mundo o mundo a vontade e como representação então eu chegaria ainda um pouquinho mais perto do do Wittgenstein na medida ele fala na vida feliz na positividade esse não é o caso em Schopenhauer mas eu tenho a impressão que se junta mais na questão da imanência que eu acho que é um ponto importante para o Schopenhauer as representações manifestam essa vontade e ele precisa da vontade porque senão ele ficaria num solipsismo total ele fala minha representação o mundo é minha representação é a mão que toca as coisas então eu acho que dava para aproximar ainda um pouco mais mas veja bem tem duas coisas aí que tem que ser consideradas quando o Kant no começo da crítica da razão pura ele se vê apertado pela ameaça de ser percebido como relativista ele também insinua uma concepção imanente da coisa em si quando eu estou falando dos senones eu estou falando da coisa em si tal como ela é tal como ela aparece então eu não estou falando de outra coisa e essa é a âncora que Kant precisa para fundamentar o realismo impírico mas isso não isso não isso não implica que eu não tenho um dualismo por quê? exatamente porque eu tenho a face da aparição e a face do em si quando eu digo Wittgenstein no tratato tem uma ontologia unidimensional eu quero dizer que para Wittgenstein no tratato o absoluto é imanente ao que é representável ao que aparece na representação é o que não pode ser representado como um fato porque é condição de possibilidade de toda a representação mas ela é a estrutura imanente do que nós poderemos dizer o mundo tal como proposicionalmente representado então o que eu acho que faz a diferença é que tanto para Kant como para Schopenhauer tem um lado oculto e um lado aparente para Wittgenstein parafraseado o título de um livro do Norman Malcolm nada está oculto está tudo em plena luz Obrigada Professor Marcelo Muito bom Luiz muito bom te ouvir obrigado pela pela exposição enfim tanta coisa eu vou vou levar um pouco adiante a conversa que a gente começou na na terça-feira porque tem uma coisa que eu acho muito muito charmoso na estrutura da tua exposição por exemplo você você descreve como um esse esse distanciamento essa explicação de uma apropriação do Schopenhauer que o distancia do Schopenhauer você também fez não só agora na tua fala acho que antes à tarde também na conversa essa indicação de que o Schopenhauer é o caminho de de acesso do Wittgenstein à filosofia kantiana o Kant do Wittgenstein sobretudo ali no Tratatus é um Kant mediado pelo Schopenhauer e aí o que eu acho muito de fato muito interessante é uma coisa que eu que me chama a atenção no teu texto é que mesmo esse distanciamento descrito por você ele se faz sob a mediação de alguns elementos kantianos surpreendentes e é pra eles que eu queria chamar chamar atenção sobretudo pra algo que eu devo dizer que tinha me passado no teu ensaio você você remeteu ao ensaio e erro meu não me recordar da passagem que é a tua aproximação com o transformar sinal em símbolo que tem que ser feito em ato continuamente aproximar isso da percepção kantiana e eu diria que o Luiz que pediu pra se inscrever inclusive não sei se quem tá acordou o Marcos o Luiz pediu pra se inscrever o Luiz deve estar feliz porque tem um sujeito operando na linguagem continuamente isso não é nenhuma uma crítica é só um comentário que a linguagem ela pressupõe uma atualização dessa transformação do sinal em símbolo feita continuamente e portanto o eu tem que estar presente a subjetividade tem que estar presente aí sobre essa essa percepção eu vou concordar com você o que você colocou na base da sua argumentação a sua argumentação é você preenche com os seus com os seus ladrilhos com os seus pedacinhos seus caquinhos você preenche o mosaico com muita muita coerência e com muita estrutura o que o que não não quer dizer que essa ideia de um sujeito da apropriação contínua que transforma a linguagem minha linguagem continuamente seja pra mim uma leitura óbvia eu não tenho outra pra pôr no lugar então a tua é a melhor que se apresenta mas me gera alguma dificuldade essa essa ideia o primeiro comentário sobre isso é de que a aproximação com a percepção kantiana eu entendo que você está fazendo a distinção entre a leitura lógica do problema crítico mas me remete com muita força a distinção entre entre em si fenômeno que é onde está operando a percepção kantiana como se eu tivesse que transformar essa atualização do símbolo que tem que ser feita a cada vez que eu compreendo o que alguém falou ela ela parece operar como essa linguagem ela tem que a linguagem que eu compreendo é uma espécie de fenômeno da linguagem é a linguagem como ela aparece pra mim nesse meu processo de atualização porque eu teria que ter a garantia de que essa atualização de que essa remissão que eu faço daquilo que do uso você transformou o sinal em símbolo você você produziu uma figuração eu tenho que atualizar essa figuração eu teria que atualizá-la de maneira adequada eu teria que atualizar da maneira como você como você faz eu vejo surgir aqui uma segunda camada do problema do solipsismo e enfim estou estou girando em torno disso para te pedir para esclarecer o ponto isso nos remete a uma outra coisa que é um comentário está conectado a isso mas eu vou olhar de outra perspectiva que é o teu comentário final sobre o perspectivismo sem relativismo no tratato eu acho que é a primeira vez que eu vejo você fazer a descrição do teu argumento em que a ideia de perspectivismo ela aparece vinculada à ética acho que isso para mim é uma novidade eu não tinha você inclusive disse o perspectivismo porque eu não preciso fazer uma metafísica dos costumes da maneira kantiana eu tenho a recusa do relativismo na estrutura ontológica e eu não tenho nenhuma contrapartida moral equivalente aqui eu queria só notar que para mim é uma novidade porque o perspectivismo ele aparecia para mim no registro sobretudo vinculado ao segundo Wittgenstein não necessariamente ao tratato mas vinculado a um perspectivismo sobre os fatos não um perspectivismo de natureza moral enfim se você quiser eventualmente comentar se há uma diferença entre as duas coisas ou se elas estão relacionadas se é um equívoco meu na compreensão de que há uma diferença entre os comentários anteriores que eu tinha visto e esse enfim só para te pedir para elaborar alguns desses temas obrigado você disse várias coisas eu não sei se eu vou me lembrar de todas se eu esquecesse me avisa não para mim é central a ideia de aproximar né a projeção que transforma o final em símbolo de uma apercepção de uma percepção transcendental mas não identificar aproximar por duas coisas né primeiro lugar porque a percepção transcendental a percepção de um sujeito que está ausente que está ausente o que eu tenho é uma unificação que se mostra no seu produto e não na ação de um agente né essa essa é uma ideia importante tá certo então eu não pretendo levar essa analogia além né de acentuar isso essa ideia eu tive há 28 anos atrás lendo o mundo como vontade e representação e lendo o apêndice né a crítica a filosofia kantiana onde ele explicita o débito que ele tem ao formular o conceito sujeito puro de conhecimento que não se objetifica o débito em relação a noção de eu transcendental da percepção transcendental da consciência de si etc em Kant aí eu falei né isso é uma coisa que Wittgenstein tirou de sua penal que por sua vez tirou de Kant então eu passei direto para o Kant é certo agora eu não vejo que essa aproximação né tenha a ver com a repartição entre fenômenos e coisas né eu acho que a ideia né a minha ideia né que não é nada óbvio eu concordo com você nada do que pouca coisa do que eu falo sobre o policismo é óbvio certo por isso que eu recorri à metáfora das pastilhas né porque tem um né se você para argumentar me conceder que a minha reconstrução é correta isso significa dizer que o movimento argumentativo do tratato comporta saltos gigantescos né o modo como eu introduzo a questão da transformação do sinal em símbolo para justificar que a linguagem seja a minha linguagem não há rastro disso naquele grupo eu fui encontrar rastro disso em 5.542 né que é quando ele desmonta né a ideia de que as proposições que exprimem atitudes proposicionais exprimem relações entre um sujeito e um fato um estado de coisas né eu fui a partir daí né eu comecei a juntar peguei essa pastilha pegou e montou uma figura falei opa cheguei a uma figura como você diz você não consegue pensar em outra eu também não então já que eu tenho essa eu vou com essa certo mas eu concordo você não tem nada não tem nada de óbvio nisso a questão do perspectivismo sem relativismo me interessa né principalmente em relação aos segundos que eu estou e eu o meu esforço né quando eu estava mexendo com isso ainda enfim em harmonia essencial e tal o meu esforço era tentar dizer olha como é que eu posso me manter perspectivista não relativista multiplicando as perspectivas né isso é uma coisa que essa é a origem por outro lado quando eu vou fazer a análise do tratato eu faço eu dou um salto que não tem nada no texto que me permita dizer isso mas eu digo né do mesmo modo que o eu que o eu da representante que o sujeito metafísico é um ponto sem extensão o sujeito o sujeito da vontade e a sua vontade se torna se reduz a um ponto sem extensão é uma linha de perspectiva sobre o mundo né e essa mesma linha de perspectiva que reconhece a estrutura do espaço lógico como fundamento absoluto do mundo reconhece esse espaço lógico como valor absoluto então eu tenho um perspectivismo sem relativismo nos dois casos para eu transpor isso para o segundo Wittgenstein eu precisaria entrar em numa numa seara que eu não sou competente que é aquilo que no segundo Wittgenstein é relevante para a ética por exemplo o João faz isso eu nunca fiz então em harmonia essencial a minha preocupação era o perspectivismo do ponto de vista epistemológico não sei eu acho que existe perspectivismo sem relativismo no tratado eu não sei como isso aconteceria no segundo Wittgenstein não sei se eu respondi tudo obrigado obrigado professor João Virgílio muito bom estar aqui muito bom falar com você de novo muito bem bom ver esse texto nascendo para o mundo pela primeira vez aqui vai ficar certamente você sabe disso eu vou aproveitar essa oportunidade rara para 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 entender melhor você caracteriza eu acho muito bem a diferença entre entre as nossas leituras a minha eu trago mais pastilhas você constrói uma figura muito econômica muito elegante muito bonita do tratado eu vou dar algumas das razões pelas quais eu acho que essas pastilhas tem que ser usadas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito do meu ponto de vista esse sujeito transcendental ele é nominalmente eu diria a mesma coisa que você é um sujeito antes de mais nada da projeção ou seja ele projeta proposições sobre o mundo mas eu tenho a impressão eu acho que você sabe também que nós discordamos do que seja essa projeção e como essa projeção deve ser concebida então para mim é necessário conceber um passo intermediário um passo em que haja um fio trontológico ao contrassenso esse passo intermediário é exatamente o passo do pensamento nós estamos aqui falando uma linguagem de sinais não português essa linguagem cobre acordos convenções enormemente complicadas e entre as sentenças que nós falamos é muito contrassenso discussões teológicas filosóficas constantemente essas sentenças que parecem tem uma aparência soam como se melhor examinadas quando devidamente analisadas se revelam contrassenso portanto é necessário separar o joio do trigo na nossa linguagem agora uma exigência básica que Wittgenstein fazia a teoria do juízo de Russell é que é uma acusação básica é que essa teoria ela não tornava logicamente impossível não apenas proibido logicamente impossível porque proibido ela não tornava tentava tornar não da maneira correta mas tentava proibir mas não tornava logicamente impossível a ocorrência de um contrassenso no nível das convenções a nossa linguagem como questão de fato ela produz contrassenso e eu acredito que ela continuaria produzindo contrassenso mesmo que nós nos comunicássemos poderia continuar podendo produzir contrassenso mesmo que nós nos comunicássemos no nível de uma linguagem completamente analisada se as nossas sentenças já fossem completamente analisadas imagina que eu pronunciasse aqui uma proposição elementar é uma concatenação imediata de nomes esses nomes teriam uma sintaxe portanto não seria simplesmente uma justa posição de nomes esses nomes seriam estruturados seria logicamente impossível juntar nomes categorialmente imissíveis eu estou fazendo uma concatenação portanto possível só que eu vou projetar essa concatenação numa outra categoria nome a nome suponho eu concateno três objetos só que e a outra categoria que você tem concatenação de três objetos e agora eu pego esses três objetos que estão concatenados que estão formando uma e projeto em três objetos diretamente porque tudo que eu tenho é essa é esse complexo deontico da sentença de uma linguagem convencional então regida por regras arbitrárias eu projeto agora essa sentença em três objetos de outra categoria a meu ver você teria um contrassenso você fez tudo você veja você tem um complexo possível você realizou a vinculação desse complexo a objetos e no entanto você projetou sobre os objetos errados então o que torna na sua leitura logicamente impossível que se produza que seja produzido um contrassenso esse é o primeiro problema na minha leitura você tem complexos que não são deonticos então o preço que eu tenho que pagar é alto o que eu tenho que falar eu tenho que falar que pensamento vamos dizer o pensamento é uma camada uma espécie de filtro onde você tem atualmente realizados todas as concatenações elementares com a mesma forma das concatenações que elas pretendem representar aqui a projeção é do nome diretamente no objeto agora na sua constituição como é que como é que se dá eu tenho uma sentença do português a neve é branca como é que ela chega na realidade qual é o papel do nome aí no interior dessa sentença os nomes eles realmente são componentes dessa sentença ou eles são meramente possíveis e entender como é que funciona o seu o seu o seu o seu raciocínio o segundo ponto quer dizer eu acho que o que o sujeito ele é um sujeito de nomeação de desculpa de negação de que a inversão inverter o sentido de uma proposição é uma operação né que não é descritível ela não eu não posso descrever o que deve ser feito com uma proposição para que ela passe a a a negar o que ela o que a proposição afirmava isso é indescritível e portanto é uma operação que tem que ocorrer fora do mundo tá claro ela não pode ocorrer no campo daquilo que se pode descrever e eu não vejo outra maneira de de conceber a negação a não ser como uma atividade de um sujeito é claro que eu tô eu tô eu tô pondo aí no edifício ladrilhos adicionais que que resultam num um despêndio bastante grande de material a sua construção é mais breve é mais econômica é mais é mais desse ponto de vista muito mais elegante mas eu gostaria de saber como é que você resolve essas questões deixa eu começar pela segunda João porque tá mais enfim tá mais fresca agora eu não vejo nenhuma compatibilidade entre o que eu disse e o que você disse eu simplesmente tô generalizando o que você tá dizendo porque quando eu digo a projeção eu não tô pensando só em proposições elementares tô pensando em qualquer proposição função de verdade não elementar né então eu acho que não só a negação mas a conjunção todas todas as maneiras de você a partir de de certas proposições elementares como bases construir funções de verdade todo esse trabalho é um trabalho interno à projeção e requer um sujeito eu concordo inteiramente com você né eu simplesmente generalizo eu digo olha o problema é que você parte de um fato que é o sinoproposicional você tem que por meio de uma projeção constituir um outro fato que é o fato simbólico que é a própria proposição e jogar isso no mundo tá certo todo esse trabalho tá certo como ele se dá sobre fatos não pode ser um fato tá certo porque nenhum fato tem fato como companhia então eu concordo inteiramente e concordei quando você fez a sua apresentação sobre a a negação porque eu acho que tudo todas as atividades que são necessárias para que a partir de um sinal proposicional surja uma proposição requerem uma atividade que não que não é descritível e se mostra a si mesma no ato da sua realização e nesse sentido é subjetivo e é por isso que você consegue dizer não existe um sujeito há um sentido em que ele importa e o sentido é esse eu acho tá certo então nisso nós estamos de acordo a gente tem uma divergência antiga sobre o que em que consiste essa passagem do sinal ao símbolo eu tenho uma concepção muito muito calcada numa frase do Wittgenstein intermediário onde ele diz o que os sinais não nos dão a sintaxe nos fornece essa frase me fez construir uma pastilha enorme eu concordo com você eu não tenho como mostrar que a sua interpretação é errada e a minha é certa eu não tenho condição eu gosto mais da minha que é mais econômica mas é isso o que eu acho se você tem uma linguagem completamente analisada mesmo assim você tem a transformação dos sinais em símbolos por meio de uma de uma sintaxe porque a menos que você tenha a sorte de poder manipular em cada categoria de objetos você poder manipular objetos dessa categoria você fatalmente ao analisar completamente uma posição vai chegar em um sinal complexo e partes desse sinal não são da mesma categoria lógica do que eles exomeiam aí entra a sintaxe e diz esse sinal se torna em símbolo quando ele adquire convencionalmente tais e tais possibilidades combinatórias e dado o sinal com essas possibilidades combinatórias se você obtém um contracesso é porque você usou esse sinal contra as regras da sintaxe você transgrediu portanto você não usou o nome você usou o sinal sem convertê-lo em nome seria assim por quê? porque eu acho que a proposição como fato simbólico ela não precisa existir atualmente ela pode estar virtualmente contida nas regras de projeção e isso a gente discorda eu sei mas eu não tenho como te refutar não tenho mesmo só que eu eu acho que eu economizo o compromisso com uma linguagem mental etc e isso também me interessa porque eu gosto digamos eu assim filosoficamente não gosto do mentalismo então se eu puder isentar o Wittgenstein de qualquer mentalismo eu vou preferir mas é só isso já que você me insultou eu vou te insultar eu não gosto de sociologia vai chegando para o final da noite o debate vai ficando mais quente tá bom acho que a gente tem mais tempo para uma pergunta Anderson tá desligado tá desligado obrigado professor Luiz Henrique eu adorei a metáfora das pastilhas né eu eu queria perguntar uma coisa relativa às pastilhas né parece que tem uma pastilha que é utilizada em dois momentos diferentes a mesma pastilha em dois momentos diferentes e com efeitos diferentes também né que é a pastilha que a seguinte pastilha é dois complexos não podem manter uma relação material entre si né no Tractatus dois fatos ou dois complexos não podem manter uma relação material né e essa pastilha é utilizada em dois momentos da tua apresentação um com resultado negativo e outro com resultado positivo né o primeiro momento que ela é utilizada é na na rejeição da causalidade então se você não tem relação entre dois complexos relação material entre dois complexos você não pode ter causalidade e a causalidade se torna portanto uma superstição né no segundo momento em que ela é utilizada é no momento em que você vai dizer você tem um fato que é projetado no outro você tem uma correlação né e essa correlação como não existem correlações como não existem correlações materiais entre complexos ela não pode ser pensada como um fato que correlaciona complexos né mas ela ainda assim não é um nada como não é uma superstição também quer dizer então no caso da causalidade você tem um resultado negativo que é negar qualquer tipo de fato que correlaciona fatos e portanto de alguma noção de causalidade aí presente né no outro caso você você diz aqui você tem algo que não é um fato que é essa correlação né então eu eu acho que assim a gente talvez na minha no meu entendimento a gente precisaria de uma outra pastilha então para justificar essa diferença de resultados que acontece né nessas duas aplicações no caso da causalidade negativa e no caso da correlação linguística positiva né qual que é essa pastilha então de fato você tem razão o que aconteceu foi uma quer dizer houve uma razão pragmática certo eu falei que nem uma matraca eu não gosto mas eu não consegui diminuir meu texto em nada então já estava o texto muito maior do que eu queria que ele estivesse para você excluir a causalidade na verdade o passo crucial não é o que eu usei eu usei só porque se eu tivesse que falar explicar porque que não pode ter causalidade eu teria que explicar porque só a necessidade lógica é uma série bom aí eu estaria falando até agora certo então eu acho que a diferença é Wittgenstein recusa quando ele chega numa situação que ele diz olha aqui eu tenho que ter uma coisa que eu não posso dizer certo se essa coisa que ele não pode dizer não é essencial ele joga fora como é a causalidade no caso da figuração da projeção se ele joga fora a projeção acabou acabou tudo não tem nada não tem representação não tem linguagem não tem nada certo então ele não tem outro jeito dizer o tratado postula é um pressuposto do tratado que nós representamos o mundo isso aí não tem não tem nenhuma nós nós afiguramos os fatos esse é o ponto de partida certo eu não posso jogar fora essa relação agora a causalidade eu posso jogar fora certo e além de poder eu devo porque a causalidade pretende ser uma conexão necessária e não pode haver nenhuma outra necessidade que não seja fundada em relações formais entre funções de verdade então quer dizer então eu acho que se eu fosse dar duas conferências você não ia precisar fazer essa pergunta porque eu iria justificar a recusa da causalidade de outra maneira muito obrigado já fica aí o convite professor para a próxima conferência de encerramento o Vinícius o professor Vinícius fez uma gostaria de fazer uma questão professor Vinícius a gente está desde nove horas da manhã discutindo o Wittgenstein já está botando doze horas de maratona que a gente tem hoje mas é bem vindo a sua questão também obrigado é muito rápido é mais um comentário primeiro agradecer Luiz a sua fala estava pensando aqui a única pastilha que estou usando é para parar de fumar então eu não vou introduzir nenhuma outra pastilha na conversa além dessa mas eu pensei assim vamos pegar um cigarro e eu vou pegar outra pastilha eu estava pensando você no seu ensaio e você retomou isso fala da junção no tratato da tradição crítica da tradição lógica e eu me pergunto se a junção a articulação dessas duas tradições no tratato não implica necessariamente no solipicismo por quê? porque a questão da tradição crítica é a questão do limite e o limite é isso transcendental quando essa questão do limite é o limite do que se pode dizer do que se pode falar a demarcação entre aquilo que pode se falar e aquilo que é condição de se falar essa demarcação não deixa nenhum espaço possível para aquilo que na crítica da razão pura abria o terreno para a metafísica dos costumes ou seja no tratato não pode mesmo haver não poderia haver por conta dessa junção de tradição crítica e tradição lógica não poderia haver o blá 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 sobre o incondicionado da crítica da razão prática me parece sim concordo agora eu diria dizer não isso implica o solipsismo é complicado porque o solipsismo tem algo de verdadeiro implica nesse sentido mas qual é o pulo do gato do argumento o pulo do gato do argumento é exatamente esse se você está na perspectiva epistemológica você tem além daquele espaço que você demarca epistemologicamente você tem um exterior que é o que você não pode conhecer mas logicamente é possível eu não posso conhecer Deus mas eu posso pensar Deus pode pensar tá certo então você tem um espaço aí o que acontece esse espaço epistemologicamente demarcado você tem que incluir nele o sujeito mesmo que seja como limite como faz Wittgenstein mas o limite do espaço epistemológico está no interior do espaço lógico então haveria no espaço lógico um sujeito que tudo mais dependeria isso seria um solipsismo estrito senso no momento em que você no espaço lógico não tem exterior o que está no limite não é um fato mas também não é uma coisa não é não é algo e é único e sendo único você ao dizer só existe o que está essencialmente vinculado a mim você não está excluindo nada porque eu não existe quer dizer não existe outro que pudesse ocupar o mesmo papel que eu ocupo nessa frase tá certo eu não tenho uma única perspectiva transcendental por definição se ela é única dizer que a realidade depende dela é dizer que a realidade é independente porque ela não é nada não é nenhuma coisa de que algo mais dependa tá certo então a passagem o que eu quer dizer o eixo da minha apresentação hoje né é dizer olha no momento em que você tem um um projeto crítico de ordem transcendental e você conduz esse projeto num registro epistemológico você cai ou no idealismo ou no solipsismo não tem jeito se você conduz num registro lógico isso você concede para a gente que sai para argumentar tudo mais que ele precisa para construir aquele edifício você né é obrigado a dizer existe uma única perspectiva portanto algo de verdadeiro no solipsismo uma perspectiva correlacionada essencialmente com tudo que existe mas como ela é única e não tem concorrente ela não exclui nada e se ela não exclui nada ela coincide com o puro realismo e aí você dissolve a oposição entre idealismo solipsismo e realismo tá certo então eu acho que quer dizer a ideia é se você está se você quer demarcar epistemologicamente você vai demarcar um espaço que tem esse exterior e se o espaço tem exterior meu filho aí dá só obrigado muito obrigado Vinícius pela pergunta professor Luiz Henrique por essa excelente conferência de encerramento a todas e a todos que participaram ativamente direto ou indiretamente das nossas discussões foram quatro dias intensos hoje foram 12 horas incríveis 12 horas na frente do computador começamos às nove com a professora Araceli terminamos agora mais de 12 horas nove e doze com o professor Luiz Henrique então em nome da comissão organizadora queria agradecer a participação de vocês e por terem confiado em Anderson e em mim para empreitado de organismo também que trouxe tantos momentos de sofrimento mas também trouxe a possibilidade dessa exploração de novas tecnologias e poder encontrá-los mesmo de distante assim aguardem nossos próximos e-mails né Anderson para a gente convidar o pessoal para o special issue então guardem os textos guardem os textos que a gente vai usá-los em breve Anderson parabéns parabéns a vocês dois parabéns a todo mundo incrível muito bom muito bom eu só gostaria de fazer uma uma observação final eu não pude assistir o evento como um todo foi uma semana muito difícil na FAPESP para a diretoria da FAPESP essa semana mas o que eu pude assistir né me deixou orgulhoso porque a quantidade de pessoas fazendo trabalhos excelentes sobre o tratato me deu enorme prazer e o número dessas pessoas que direta ou indiretamente né eu participei da formação é enorme né então eu me eu me confesso orgulhoso do evento que ocorreu obrigado